Para quem não está entendendo, essa é a Lúcia Souza, nossa intérprete de Libras. Ela está aqui porque hoje é o dia nacional do surdo. Na reportagem que preparamos, você vai conferir a importância da Libras na inclusão das pessoas surdas na nossa sociedade. Felipe nasceu surdo e para isso teve que fazer um implante auditivo e sessões de estimulação da fala. Hoje, com 14 anos, além da linguagem e dos sinais, ele já consegue se expressar com uma linguagem falada. Cursando o oitavo ano do ensino fundamental, diz que já pensa no futuro. Vai ter veterinária para cuidar de cachorro. É. Na escola onde Felipe estuda, são quase 1.200 alunos cursando o ensino médio. Desses, kids são surdos. Por aqui, o lema é promover a inclusão sempre. Maria Vitória, por exemplo, conta que é filha de pais surdos e fez questão de aprender a língua brasileira de sinais para participar desse universo silencioso. Muito da gente que é ouvinte, a gente não sabe Libras. Aí eles acabam ficando sozinhos e a gente não consegue se comunicar muito com eles. E através da Libras, a gente fica todo mundo junto. Há 20 anos, esta escola usa Libras como segunda língua. E por esses corredores já passaram mais de 50 alunos, que hoje estão no mercado de trabalho competindo de igual para igual. Nós já temos alunos aí que já estão trabalhando, conquistaram seus sonhos, estão dando aula, já estão alguns em universidades federais, alcançaram seus objetivos. Exemplo disso é a professora Rejane. Ela ficou surda aos três anos de idade, depois de uma febre alta e um remédio errado. Hoje é concursada pela Secretaria de Educação. Rejane fala da dificuldade que teve até aqui e conta que a oficialização da língua brasileira de sinais foi um marco na política de inclusão dessa população. Já foi um ganho, porque era proibido, não podia nem usar Libras. Eles sofreram muito com isso. Eu, por exemplo, trabalhava, estudava junto com os surdos e a gente não podia interagir pela Libras. De acordo com o Consenso Escolar de 2016, o Brasil possui na educação básica quase 22 mil estudantes surdos, mais de 32 mil com alguma deficiência auditiva e 328 alunos com surdo cegueira. Dentro do princípio de inclusão, o Ministério da Educação trabalha para garantir uma série de políticas que contemplem essa parcela da população. Uma delas é a ampliação das escolas bilínguas no país. Não é uma adaptação. A gente quer que o surdo aprenda realmente, aprenda de fato, tendo como base, como primeira língua a Libras, língua brasileira de sinais. E depois, ele poderá se desenvolver plenamente na escrita da língua portuguesa como segunda língua. Logo mais, o presidente Jair Bolsonaro participa de uma cerimônia em comemoração à data e lança o programa Libras Gov. E se você quiser mais informações sobre as políticas públicas voltadas para essa população, acesse o programa Saiba Mais pelas nossas redes sociais.